Tira o capos toda vez que eu te vejo da vontade de dar Tira o capos toda vez que eu te vejo da vontade de dar Tira o capos toda vez que eu te vejo da vontade de dar Tira o capos toda vez que eu te vejo da vontade de dar Tira o capos toda vez que eu te vejo da vontade de dar É, dá, dá, dá um beijinho, dá, dá um atracinho Vem cá, Bob, deixa eu te dar um beijinho Deixa eu te dar um beijinho Ai, ai, uuuh Dá, 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 dá Toda vez que eu te vejo dá vontade de dar Um beijinho, abracinho Uau!